Rushers, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos em mais um ASMR, sem aceleração. O objetivo desse vídeo é que você põe algo para dormir. Talvez. Mas estamos aqui hoje para desenhar gnomos. Este gnomo que você está vendo aqui em cima foi desenhado em 2014, no break que eu tive de um almoço. E agora eu quero aqui reproduzi-lo, tentar novamente construir este gnomo. Eu não sei o quanto que eu vou variar o estilo, nas proporções do rosto desta criatura, mas eu só queria tentar uma nova vez com este mesmo personagem desinteressante, se você me permite dizer. É um personagem bem comum, né? Eu acho que ele seria amplamente beneficiado de um par diferente de orelhas. Assim, algo assim. Não paro mais. Aqui eu poderia estar usando aquela ferramenta de simetria, que seria, na verdade, acho que o lugar perfeito para utilizá-la, mas eu não quero. Eu quero me desafiar e ver também se eu melhorei um pouco na simetria, porque eu vejo algumas coisas que me deixam um pouco... É um pouco coisado com esta imagem anterior. Ok, eu acho que aqui, eu gostaria muito de, já neste momento, ter uma divisão muito clara, se eu ver aqui é a referência que eu peguei. Eu acho que eu vou usar... Eu acho que eu talvez vou usar um tom parecido com este. Eu não faço ideia, na verdade, do que eu vou usar para o tom escuro. É muito engraçado pintar imagens mais escuras. Você pode ver que eu também dei uma escurecida na tela toda aqui, para assaltar um pouco menos os seus olhos neste momento noturno. Mas uma coisa que eu reparo naquela imagem antiga ali, que me incomoda muito hoje, principalmente, é o fato de eu ter uma forma artificial de produzir luz e sombra. E, por artificial, eu digo no sentido de que existe um brush super fofo deixando as coisas mais escuras nas bordas. E não é que isso é errado em si. Mas não é assim que a luz funciona, na maior parte das vezes. Existem fenômenos em lentes e talvez até na própria visão que reproduzam, de alguma maneira, algo parecido. Mas, de forma nenhuma, essa é a maneira natural da luz se comportar. A luz vai agir, não de forma generalizante, exceto na presença de alguma fonte que espalhe a luz dessa forma. Mas a luz vai tender a agir, a luz direta especialmente, nos objetos individuais, nas partes em si do personagem, em cada um dos planos que estão mais ou menos perpendiculares àquela fonte de luz, para ser atingido por ela, dependendo do posicionamento dessa iluminação. Então, pegar um brush super fofo e fazer uma escuridão forçada nas coisas, enquanto todos os volumes do objeto estão pintados como se nada estivesse ali direito, esse é o problema. O problema, novamente, com a iluminação, é até onde você consegue nos convencer da consistência dela. E não é o tanto que você consegue ser fiel 100% a como o mundo funciona, mas é o quanto você consegue convencer. O importante aqui é o convencimento. E, às vezes, o convencimento não acontece, justamente por causa da que... Tem um olho curiosamente muito bom para identificar essas irregularidades do mundo da luz e da sombra, mesmo quem não é artista, mesmo quem não tem esse estudo em si. É por isso que a gente consegue olhar para o nosso desenho e falar... Ai, que porcaria! É porque a gente sabe que está errado. Por mais que a gente não consiga identificar ponto a ponto o que é que está nos causando certo estranhamento. Então, é importante que você estude essas coisas desse jeito, tentando entender os mínimos detalhes para que você possa tentar ver o que pode não estar funcionando. Porque parece uma técnica um tanto quanto intuitiva. Pegar um brush bem fofo e deixar uma parte mais ou menos clara. Isso pode acontecer no sentido de que aqui a luz já seria menos forte do que essa que está mais para cá. Eu consigo entender que tem uma gradação de luminosidade de baixo para cima. Tudo bem, isso é possível. Mas, simplesmente pegar um brush escuro e pintar tudo por cima é uma saída que, dependendo da circunstância, pode ser a mais adequada. Mas, dependendo da circunstância, pode ser a mais equivocada também. Então, fique esperto. Do ritmo que eu estou indo, isso aqui vai demorar muito mais do que eu tinha imaginado. Vamos dar uma leve acelerada aqui. Eu acho que este é um bom momento para a gente tentar incluir aqui um pouquinho mais de calor nessas transições. Um calorzinho. Depois a gente se preocupa com pelos e cabelos e coisas assim. E outros detalhes. A minha referência ali que eu fiz com a minha própria cara. Muita gente diz que o desenho parece comigo. Alguns deles eu fiz isso aqui, então. É mais do que natural que ficasse parecido mesmo. Eu estou utilizando a minha estrutura facial para construir parte dessa relação aqui. Ok, vou colocar um pouco mais desses tons quentes aqui também dentro dessas orelhas narizes e bigodes e não sei mais o que. Pera que não tem bigode aqui. Nem eu tenho bigode. Que Deus tem isso aqui. Ok. Novamente, eu não sabia que rumo este trabalho levaria. Se seria algo mais realista ou menos realista. E eu ainda no momento não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu acho que eu vou seguir nesta linha de raciocínio aqui. O Thiago do Crasco Conversa Oficial comentou um ponto de vista que eu achei muito interessante. Que é o de que ninguém pediu para você estar fazendo isso daqui. Ninguém te obriga a querer ser desenhista ou querer aprender a desenhar ou a pintar ou a colorir ou a ilustrar. Você faz pela sua própria vontade. Necessariamente a busca a não ser que você tenha crescido um pai autoritário e pintor sei lá alguma coisa assim. Você terá que me superar. Roteiro de filme. A maioria das pessoas não vai ter isso. A arte está sendo quase que uma escapatória da vida comum para muita gente. Então é é é justamente um um desejo autônomo uma busca de um certo prazer ou de uma certa conquista que a gente trouxe para cá. Então é é acho que perceber isso de que ninguém te colocou aqui senão você mesmo que permita também com que você estipule metas ou ou não metas não é metas a palavra que eu quero usar que a meta supõe que houve uma organização anterior sobre uma estratégia para subir uma escada a ideia de que às vezes não precisa meta precisa só encontrar maneiras para se continuar interessado no assunto e o interesse vem pelo prazer né e de vez em quando o desafio é um desses motores da do seu investimento emocional com arte com o que te faz querer voltar sempre para o papel ou para o computador então eu acho que é importante a gente curiosamente a palavra religião era sobre religar né que é de reconectar de buscar de volta uma espécie de origem né anterior ou exterior eu acho que com arte a gente também precisa caçar o que é que fez você querer estar aqui fazendo isso no primeiro lugar qual que é a sua forma e que talvez isso tenha que ser um processo como eu já defendi em outros momentos não autônomo mas o contrário de autônomo seja um processo que depende de você relembrar mesmo de você voltar atrás e tentar reconectar com uma coisa que já está perdida porque é isso que acontece você se perde naturalmente você se perde porque a vida é muito variada a vida é muito vasta eu acho que é por isso que as grandes religiões e os grupos por exemplo uma arte marcial uma arte marcial tem no karatê por exemplo tem o dojo que é os 10 mandamentos do karatê que seria uma lista de princípios ou coisas a se observar ou comportamentos a se ter assim como nesses momentos onde cuidados sanitários são mais necessários eles sempre foram necessários mas agora se tornam mais urgentes pela quantidade de vezes que a gente se lembra dessa necessidade eu sinto que talvez a gente pudesse criar esses lemas artísticos de alguma forma tentar encontrar uma maneira de transformar o que são só esses impulsos e essas vontades em algo mais externalizado mais mais conscientes e é lógico que a busca pelo prazer em si só se a arte fosse só uma atividade recompensatória por imediato ela seria também um pouco vazia um pouco mais eu não diria vazia mas seria insustentável também porque tem que existir também uma certa apreciação pelo resultado a longo prazo a arte não pode ser só feita do prazer imediato e a arte não pode ser feita só do prazer imediato porque haverá vezes onde ele não estará lá haverá ocasiões onde o que sobra é frustração e um pouco de um pouco de ter essa apreciação tanto pelo curto prazo pelo instantâneo quanto pelo longo prazo e é complicado exigir isso de si mesmo esse equilíbrio tão perfeito e logicamente nenhum de nós aqui possui ele de forma plena haverá momentos em que a gente vai se incomodar por não ter conseguido o resultado que queria no trabalho haverá momentos onde só a atividade artística em si e por artística eu digo só o prazer de estar ali pintando e fazendo formatos e encontrando shapes a busca muito mais a busca do que a resposta essa essa caçada pelo pelo significado ela às vezes vai ser mais prazerosa do que o próprio resultado final do desenho então é importante saber apreciar esses ambos ambos aspectos e eu adorei a forma como foi implementado um leve desvio no olhar leve né às vezes nem tão leve e o desvio no olhar é a grande ferramenta pra se produzir um leve estranhamento justamente porque novamente assim como a nossa percepção pra luz e sombra durante a nossa história evolutiva conseguir perceber a direção do olhar foi ferramenta fundamental para se analisar as intenções de quem possa estar te observando então a dificuldade em determinar a posição do olho a posição do olhar gera um estranhamento justamente por causa disso pra além do do bullying infantil do seu colega com o estrabismo ou existe essa fundamentação de percepção biológica mesmo que provoca o estranho assim como qualquer outra variação na estrutura facial que seja mais incomum do que comum né e apesar que pra criança fazer bullying basta ter cara e estar ali né basta estar presente eu quero que você tome a liberdade neste momento pra se você quiser fechar os olhos e dormir faça isso e fica aí uma dica pra você que tá tendo dificuldade pra produzir uma iluminação diferenciada assim tira uma foto de você mesmo numa expressão parecida aqui eu usei webcam e usei o celular pra controlar a fonte de iluminação e você pode ter resultados que serão surpreendentes vamos colocar um pouquinho de shabby's gathering é o efeito que acontece na pele humana quando a luz atravessa partes internas do tecido epitelial e produz um brilho saturado e cheio de vida entre as transições as vezes a gente vê um color dodge pra fazer isso mas um brush normal normal com cor saturada é plenamente capaz de produzir o mesmo efeito eu vou usar esses mesmos tons que a gente tem aqui nessas áreas de sombra pra produzir o resto desse personagem eu acho que talvez ele poderia ter um ombrinho diferente talvez algo assim talvez algo assim vamos pegar um tom ainda mais escuro pra fazer uma marcação nessa roupinha talvez ele pudesse ter uma gola diferenciada ao invés de uma gola comum assim ter uma golinha mais ignomística ignomésica quem sabe um pouquinho de impacto aqui eu vou caçar uns tons mais escuros pra fazer um tom mais escuro eu quero dizer preto normalmente é uma dica que eu dou pra não usar preto absoluto na sua imagem mas como a gente tá lidando com uma cena tão escura eu acho que aqui aqui faz sentido esse tipo de de utilização essa seja a resposta de uma pergunta que me é feita com certa recorrência é aquela de como que eu faço pra ficar mais rápido e agora refletindo sobre esse assunto eu diria que tem a ver sim com a sua experiência com o tempo que você já faz isso mas especialmente com todo o aprendizado que você ganhou com essa experiência no sentido de que você tem que testar menos eu comentei que todo processo de pintura existe um teste existe uma descoberta existe um ajuste mas ainda assim há como limitar abrangência a abrangência desses testes eu acho isso que eu posso dizer e também existe o fato de que eu em 2014 nesse estágio nesse estágio anterior aqui desse gnomo nunca chegaria no resultado que você está vendo na direita nunca e não não porque eu não tivesse percepção visual suficiente para entender o que nessa imagem da direita faz melhor mas é porque pelo menos eu nunca faria com a mesma velocidade só me é possível fazer este gnomo deste jeito aqui hoje hoje quem sabe a parte de baixo dos dentes não possa estar sendo iluminada com uma cor mas o que foi que eu fiz oh meu deus está agora eu vou girar a tela eu não quero então vamos lá vamos pintar que eu acho que o melhor a ser feito é oh meu deus é tão grotesco nós temos que produzir juntas dobras transições com maior saturação e luminosidade para evitar a estranheza provocada pela separação de cada um dos dentes ok eu queria muito que esses dentes fossem compridos e bonitos enquanto enquanto estes daqui sejam mais rejuntadinhos e pequenos aqui este duende está ficando maravilhoso tá eu acho que dá até para a gente ajustificar os olhos com um brilho um pouco mais claro aqui isso mesmo e agora a gente pode ok fizemos um bom trabalho com os dentes nós podemos escolher um tom bem escuro aqui para fazer uma sobreposição aqui uma camada uma camada nova aqui ok eu acho tão interessante quando os dentes conseguem ter faces bem bem delimitadas assim ok eu creio que aqui nós teríamos conteúdo suficiente conteúdo teríamos um alcance suficiente para termos um brilho especular nos olhos bem aqui assim quem sabe aqui no nariz também um pouco maior o pincelado a pincelada tem que ser um pouco mais vigorosa aqui e nos dentes aqui na gengiva nessa parte do lábio talvez um pouquinho aqui embaixo assim aqui em cima na pele do olho na pele esse nível extra de especularidade na pele acho que realmente está nos ajudando a produzir uma aparência de cera que não sei se é ideal para todos os personagens mas para este eu confesso que funciona espero que o som do teclado e da mesa não tenham sido insuportáveis e tenho sido tanto quanto relaxantes porque acho que o relaxamento no final das contas é o propósito desse propósito último deste conteúdo para além do aprendizado do conhecimento não é preciso que a gente dê uma trabalhadinha no nosso estado emocional também de vez em quando vamos usar um broche mais macio e produzir produzir uma nova camada um pouco mais de um pouco mais de brilho aqui para finalizar essa transição do nariz pegar um brush bem mais fino pegar um tom bem claro fazer essa pequena dobra mais uma influência aqui desse nariz desse grande narigão ok eu acho que é isso eu ainda sinto falta de escuro aqui nessa parte do nariz comparado com as referências e outros momentos e outras percepções ok Photoshop não trava por favor está no final do negócio não tem motivinho para você ficar travando ok é isso aí vamos adicionar um pouco mais de esse brilho azulado aqui no fundo talvez aqui atrás vamos dar uma fletada em toda essa imagem e tentar brincar um pouquinho com os níveis de escuro E eu acho que é assim que eu vou finalizar esta imagem, talvez deixando esse fundo absolutamente preto, ou de um outro tom. Então, algo assim, eu acho que funciona. Funciona bem, mas um pouco mais claro mesmo. Ok, agora fica bem evidente o que é parte ou não da pintura. Vamos duplicar isso daqui, colocar um sharpen duas vezes, três vezes, e um noizezinho. Antes da gente pôr um noize, vamos usar um filtro de correção de lente para a gente fazer uma aberração comática, que vai ampliar um pouco a nossa percepção de profundidade. Eu acho que para brincar ainda mais com essa percepção de profundidade, vale a pena a gente pegar essa parte com sharpen, sem sharpen. Eu acho melhor até duplicar isso daqui. Vamos colocar um pouco de um efeito fotográfico mesmo aqui, talvez possa funcionar. Vamos aqui assim. A gente pode, principalmente no meio do rosto, remover um pouco disso. Vamos usar a caneta de novo, eu estava usando o mouse já para resolver essas questões. Então, isso daqui é um pouco conhecido também como profundidade de campo, depth of field. Talvez até a ponta do nariz borrada assim, dá a impressão que a parte focável da imagem é bem curta. Vamos duplicar isso. E aplicar aquele efeito de correção cromática. Para isso dar certo, eu acho que é. Posicionar o meio. Aqui. Vamos buscar a correção cromática. E a piora, não está dando muito certo porque ele está tentando. Vamos ver se selecionando. Vamos colocar essas referências para cá por um instante. Ainda não estamos no meio do arquivo. Pronto, acho que agora nós temos bastante aberração cromática. A aberração cromática você pode evidenciar aqui, como a parte daqui ficou mais verde e aqui ficou rosa. Isso acontece para cada pixel da imagem. Ele está deslocando um pixel verde para um lado, um pixel rosa para o outro. Fica um resultado realmente interessante. E o que falta agora? Como esse efeito acontece pixel a pixel. O noise adiciona muita variação. E as vezes eu sinto que ele tem um impacto negativo Na imagem final Eu acho que o nó é de 2% Dá certo E aqui está O nosso Gnome antigo E o nosso Gnome novo A imagem original Feita em 2014 E agora Uma nova versão Feita em uma hora Em 2020 Eu sinto que eu provavelmente gastei por volta de uma hora Naquela imagem anterior Sendo o horário do meu almoço talvez um pouco menos Eu acho que menos Mas eu acho que a gente conseguiu fazer Bastante coisa até nesse período Retratos são sempre muito divertidos Eu espero que você tenha gostado Deste conteúdo Deste ASMR de desenho, arte e pintura Se te ajudou a dormir excelente Então a gente se vê no próximo Muito obrigado Valeu e Falou Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL